Quando você explica para um consumidor, e se explica em corredor de supermercados, numa degustação, num folder, quando você alimenta esse consumidor de informações e faz ele experimentar aquele produto, aí ele fala, é, realmente, o 3 é mais barato do que 2. Agora eu conheço esse alimento aí e eu sei o que tem aqui. Então ele vem para os orgânicos. E quando ele vem para os orgânicos, ele não sai mais do orgânico. O sucesso da Nativ foi conseguido em chão de lojas, conversando com o consumidor. Só para você ter uma ideia, quando nós lançamos o nosso açúcar, e nós temos mais de 30% do mercado mundial de açúcar orgânico, mas quando nós lançamos aqui no Brasil, nós fizemos degustação. Do que degustação? Nós resolvemos fazer degustação de algodão doce. Algodão doce é puro açúcar, né? E fomos muito felizes. Esse mercado de alimentos orgânicos, no mundo, cresce em torno de 20% a 30%. No Brasil, 35%, 40% ao ano. Embora a base seja pequena, mas é um crescimento constante. A Nativ experimenta crescimento há 17 anos. Sempre na casa dos dois dígitos, sempre para atender esse novo perfil do consumidor. Ele está andando agora, nesse momento aqui, ele está andando, está dentro dos supermercados brasileiros e vendo a opção de alimento que ele tem lá. E ele está dando muita preferência para os alimentos orgânicos.